E tem circulado bastante nas redes sociais o vídeo do idoso Paulo Roberto Braga, de 68 anos, que teria sido levado morto para a realização de um empréstimo de R$ 17 mil. A sobrinha dele, a cuidadora, está presa e deve responder por tentativa de furto mediante fraude e vilipêndio de cadáver. Esse caso, ele traz à tona os muitos crimes praticados contra esse público no país. Só nos três primeiros meses de 2024, já foram registradas quase 43 mil denúncias de violações contra pessoas de 60 anos de idade ou mais na Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos. Isso preocupa as autoridades por se tratar de uma população mais vulnerável. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com a delegada Cassandra Moraes Souza. Seja muito bem-vinda ao nosso estúdio. Bom dia para a gente falar desse assunto, que é um assunto tão delicado e que também bate a porta. Aqui no Piauí não é diferente. Diariamente a gente notifica e transmite essas informações relacionadas a crimes contra idosos. Infelizmente, isso é presente na sociedade. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia. É importante, é importante também esse espaço para a gente poder divulgar, que tem um número nacional. Essa Ouvidoria dos Direitos Humanos é um número nacional que eu disse que 100. Então, qualquer violência contra idoso que você souber, pode denunciar através do Disque 100. Em Teresina, nós temos a Delegacia de Proteção ao Idoso, que fica ali por trás da Maternidade Santa Fé. Mas em todo o Piauí, qualquer cidade, o crime vai ser apurado. Então, você pode denunciar em qualquer delegacia perto da sua casa. É importante a gente dizer que é, sim, um público mais vulnerável. Por isso está suscetível e essa quantidade de crimes. É um público extremamente mais vulnerável porque ele tem a dificuldade até de procurar a delegacia. Com a dificuldade de locomoção, de vários fatores devido à idade. Mas, assim, a delegacia está de portas abertas para procurar. Eu até, muitas vezes a gente fala que a delegacia, ela vai além de ser uma delegacia criminal. Somos também uma delegacia que busca aspectos social. É importante, sim. É, gente, exatamente. A delegada, ela quer trazer aqui essa mensagem justamente da importância dessa denúncia. Que ela pode ser feita presencial, mas também pode, sim, ser feita de forma virtual. É importante que a gente proteja esse público. É um público que é vulnerável, como a gente tem dito desde o início dessa entrevista. O caso de tio Paulo aí, ela só trouxe uma luz. Esse caso trouxe uma luz sobre esse tipo de crime. Aqui, diariamente, a gente fala de estelionato, de agressão ao idoso. Infelizmente, é algo presente, é algo recorrente. E é muito triste a gente ter que trazer realmente esse assunto. Mas é importante trazer para noticiar a importância desse canal de comunicação. É o Disque 100. Você aí de casa, anota, tenha atenção a esse número. Se por um acaso você tem informação a respeito de um idoso que vive essa situação diariamente, por favor, mais atenção, mais cuidado. Faça isso, rompa esse ciclo de violência. Ainda existe muitos ainda, inclusive, que são ali colocados, abandonados de certa forma. Isso também é crime, gente. Isso pode ser denunciado. A gente pode estar aqui fazendo isso, denunciando você de casa. É parente de alguém? Conhece alguém? Tem algum vizinho nessa situação? Por favor, faça essa denúncia. Isso é muito importante. E é isso, né? Por isso que a gente trouxe a delegada Cassandra, que é da Delegacia do Idoso, justamente para trabalhar essa temática, né, doutora delegada? É importante demais. A gente tem em mente isso, que tem essa denúncia presencial, mas também tem essa denúncia e virtual que pode ser feita. Gente, a apresentadora é muito boa, porque deu um problema no microfone. Onde isso? A apresentadora, quem sabe, faz ao vivo. Quero fazer esse elogio público a ela. Obrigada. Olha, gente, é muito importante a denúncia, sim. Como eu ia dizendo, a delegacia, ela chega a ser muito mais social do que criminal. A gente tem, todo caso que chega na delegacia, chega por denúncia anônima, seja por meio do Disque 100, seja pela denúncia presencial que chega lá, nós averiguamos. Vai uma equipe multidisciplinar da delegacia e faz a visita presencial. Nós fazemos, inclusive, audiências com as famílias do idoso, porque nós pegamos também muitos casos de conflitos. O que é esses conflitos? Entre as famílias ali, né? Entre as famílias, de como deve ser o cuidado, de quem é que tem a obrigação de cuidar, e que, na realidade, a obrigação é igual entre os filhos. Então, a gente senta aqueles filhos que têm aquele conflito familiar e aponta. Todos têm a mesma obrigação. Quem tem mais disponibilidade de tempo ou mais disponibilidade financeira, a gente faz um acordo de forma que aquilo não gere um conflito criminal, que vai ser de maltratos, de abandono. Então, a gente também faz esse aspecto social. Então, o idoso, ele precisa estar naquele seio familiar e ele precisa também... Armônico. É, é para aquele mais preciso de paz, de harmonia, de tranquilidade. E na delegacia, a gente busca tudo isso. Até antes, é uma delegacia que a gente busca, inclusive, o preventivo, para que não chegue no criminal. Agora, quanto a esse aspecto da violência patrimonial, a gente tem um terço das denúncias que são desses aspectos do abuso patrimonial. Gente, o dinheiro do idoso, ele é para ser revestido para o idoso. Nós sabemos que, eventualmente, o idoso, quando ele é o arrimo daquele lá, aquele dinheiro vai ser revestido na casa, na alimentação de todos, na água de todos, não sei o quê. Mas nós não podemos esquecer que tem os remédios dos idosos. Então, assim, os cuidados necessários e básicos aos idosos. Então, o dinheiro do idoso é para ser revestido ao idoso. Agora, um caso muito recorrente, que a gente goste, necessita, inclusive, que a mídia divulgue, que vem acontecendo com certa frequência, principalmente nesse ano de 2024, que é a questão da fotobiometria. O que é a fotobiometria? Fotobiometria, hoje, não existe mais aquela assinatura de antigamente, que era escrita do idoso, que a gente assinava os contratos. Não. Hoje, o contrato que é feito, ou para abertura de conta bancária, para contrair empréstimos, é a fotografia do idoso. É aquela selfie, aquele link que é enviado e o idoso tira a selfie. Só que, por muitas vezes, o que a gente tem visto que tem acontecido, é que o golpista, o estelionatário, ele chega com histórias outras para o idoso. Que aquilo é uma prova de vida, que aquela foto é para receber um dinheiro atrasado do INSS. Esse é um golpe mais recente, dizer que o idoso tem um dinheiro retroativo para receber do INSS. Esse fato não é verdadeiro, não existe esse dinheiro retroativo para receber do INSS. E aí, o idoso acaba acreditando, tira aquela foto e tira várias fotos. E com aquela foto, o estelionatário consegue, tanto abrir uma conta no nome do idoso, como contrair um novo empréstimo. Então, não tirem fotos, foto selfie, que é foto através do celular, de forma nenhuma. Aquilo é a sua assinatura eletrônica, sua biometria. Delegada, essa informação é muito importante, porque a gente recebe aqui diariamente esses casos. Os idosos, eles são vítimas disso. Então, assim, é importante passar essa informação também para os parentes. Porque, assim, são informações que esclarecem essa situação toda e evitam esse tipo de golpe. Nós precisamos que os parentes acompanhem efetivamente esses idosos, para que eles não caiam nessa mão de estelionatários, de terceiros, que contem essas histórias fantasiosas e eles acreditam. Então, não existe retroativo do INSS a receber. Tenham muito cuidado nas fotografias que vocês tiram, porque essas fotografias podem gerar uma conta ou uma aquisição de um empréstimo bancário. Fico muito grata por trazer essa informação aqui dentro do Balanço Geral Manhã. É de fundamental importância. Isso realmente pode mudar essa realidade de golpes contra idosos. que a gente noticia aqui diariamente. O telespectador do Balanço Geral Manhã sabe disso, porque por isso que eu lhe trouxe aqui, aproveitando esse caso do tio Paulo, que repercutiu bastante no país inteiro. É algo muito chocante. E tem toda uma situação envolvida nessa situação do tio Paulo. Algo que me parece, o que está sendo investigado, essa tia tem alguns problemas, essa sobrinha tem problemas psiquiátricos, psicológicos. Então, assim, é todo um contexto que envolve a violência. E, assim, dentro de casa, é importante a gente falar a respeito desses conflitos. Hoje é comum conflitos em família quando se fala de idoso. E a importância dessa visita que nós fazemos, que nós fazemos essa visita para a gente conhecer todo o contexto. A gente tem uma equipe multidisciplinar, que tem uma psicóloga que acompanha a gente, que faz essa visita, exatamente para essa análise. Porque a gente consegue detectar se aquele caso é um caso de maus tratos ou é um caso de extrema pobreza na família, porque isso ocorre, infelizmente, nos dias atuais. A gente consegue vislumbrar bem isso. Consegue vislumbrar se efetivamente aquela idosa é uma vítima de violência ou verbal ou tudo, se a idosa está querendo proteger um membro familiar e não denunciar. Que a gente consegue também se fazer presente dessa forma. Ou se é apenas um conflito familiar que toda família tem, que todos nós temos, mas que a gente também, com aquela nossa presença, aquela visita presencial, as audiências que nós realizamos, a gente consegue também amenizar. Existe também, fala-se bastante, em alienação parental. Isso acontece muito com o idoso. Os nossos maiores casos, os maiores conflitos, é porque o idoso se sente responsável pelo filho e pelo neto. Então, quando aquele filho ou aquele neto começam a gerar problemas dentro de casa, a pessoa idosa se sente responsável, porque ela criou, ela ajudou a educar. Então, a gente vai mostrar para ela até onde vai a responsabilidade dela, o que a lei pode fazer por ela. A gente vai no suposto agressor e também mostra para ele o que ele não pode fazer. Mas, sempre, é um conflito familiar. É uma relação bastante delicada. Delegada, a gente precisa dizer que esse trabalho de combate a crimes contra idosos, ele é diário aqui no Estado. Existem operações e operações, inclusive. A gente tem a operação anual, que era a operação Virtus, agora a operação Virtus, que é uma operação nacional. Ano passado ela foi em setembro, esse ano ela vai ser em junho, que vai ser para dar mais visibilidade a esse combate. Esse ano vai ter a operação Virtus, no mês de junho, onde a gente vai divulgar mais as operações de combate à violência contra o idoso. Nunca é demais reforçar esse canal de denúncia também. E diz que cem, que é um número nacional, um número fácil, que todo mundo tem acesso. E a denúncia vai chegar na autoridade competente para apurar. Isso é certeza. Com certeza. Maravilha. Muito obrigada, delegada, por ter vindo ao nosso estúdio prestar essas informações. Isso é muito importante. O nosso público é composto por idosos, então a gente está falando diretamente com eles. Muito obrigada. E ser sempre bem-vinda a voltar com essa informação e muitas outras. Muito obrigada a você. Obrigada novamente.